Música Música Ketana morni Sokhi samoshouni Gulti bagahiyah Sokhi hama tabatouni Erih saki Ketana morni Sokhi samoshouni O que é isso? Música Chuma se jatra, roja monot rohe Huma repo deiaan, saquitonot rohe Ressak, ae, ae, ae Chuma se jatra, roja monot rohe Huma repo deiaan, roja tonot rohe Aumki to aqila, saquiton to aqila Utawa se utawa, aam nahi sa tila Aare rai to raamithal se vijero khali suthar ke Tu tolba dafti saqhi, balye ki aabha taare ke Tu tolba dafti saqhi, balye ki aabha taare ke Tu tolba dafti saqhi